Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, pede o chum. Estou aí na casa da minha sogra. Ó, ela está ali, ó. Maravilha. Ó, dia lindo, gente. Dia domingo de sol. O sol está rachando aqui. Deixa o like, vai lá no canal da Mayra, que é uma parceria aqui. O link está sempre aqui embaixo, para vocês lá conhecer. Tem receita, tem vlog de página, tem tudo os vídeos que vocês gostam de ver. Calma lá, moçinha. Aí ele vai agora torrar no sol. Estou brincando. Vai dar calor, gente. É que vai chover, né? É que a Maria quer um caquinha ali. Gente, se vocês quiserem que eu divulgue o canal de vocês, Instagram, loja, não sei. Se vocês vendem alguma coisa, tapoer, revista, sei lá o que. Se vocês for entregar por correio e quer que eu divulgo, né? Entra no meu Instagram e manda direct lá para mim, que eu posso divulgar. Aí chama freguesia, né, pô? Para vocês que internaixam. Daí, entra lá no Instagram meu, que eu divulgo o seu canal, onde faz parceria de canal também. E é isso, gente. Estou com um caixa chegando, ó, estou falando errado, quase chegando ali no parquinho, mas está tão sol. Ali embaixo, ó. Não, mas tem não. É ali que ela quer ir? Não, tem muito sol. Então tá, vamos lá no... Aqui no canto, lá. Aqui no canto, lá. Aqui no canto, no canto. Aqui no canto, ele foi ver o helicóptero. Vai pela nota? Aqui. Aqui? Lá do helicóptero, Maria. Conseguimos convencer a Maria, gente, de... Ó, olha o sorvetinho. Obrigado. Obrigado. Nossa, ele é bem sério, né, na igreja. Engraçado. Engraçado, gente. É, conseguimos convencer ela de ir no outro lado, porque ali, gente, está só, ali não tem sombra. As roupas estão todas caídas. É, penduraram a roupa no arame. Aqui está muito sol, gente. Preciso lavar meu cabelo. Não sei que dia que eu vou lavar. Está suzinho. Está muito sozinho. No mesmo tempo de noite, está aquele frio. Aquele calor durante o dia. Aquela fumaça. Aí na cidade, você, o povo queima muito. Aqui, todo dia, gente, já estão queimando. Todos aqui queimam. Está queimando a terra já, porque, olha, todo dia o povo está queimando alguma coisa. Olha, olha, olha. Gente, não aguento mais tanto fumaça. Respirar essa fumaça, o mal já está pedindo socorro. Não aguento mais, não. A Maria está aqui, olha. Não é, Maria? O que é que eu quero achar? Está com chulé? Gente, né, chegou. Vocês veem barulho, assim, é só um evento, gente. Está ventando. Mas dá bem que está ventando, né? Daí não fica calor. É o cheiro de fumaça. Chegamos. Eu estou com uma banana, ó. E é isso. Vou filmar para vocês. Tem bastante gente ali. Se eu ficar, não filmar muito, sei lá, é porque... Teve alguém perto de mim que fiquei com vergonha, gente. Mas eu vou filmando para vocês. Agora eu vou atravessar a rua. Está muita gente. que está tendo jogo de futebol. Olha, nesse coisinho ali que vai, ó. O Marinho está saindo ali. Vou tentar ficar virando a câmera, gente. Deixe que se ficar ponte, hein. Mãe, vamos? Espera aí. Não vai ser correndo, não, moço. Olha a Maria, gente. Deixa eu ir pegando a sua mão. Da mão. Vamos atravessar? Vamos atravessar. Aí tem gente ali. Tem gente ali, né, gente? Vamos segurar a mão, então? Eu vou virar a câmera. Espera aí. Espera aí, Maria. Espera aí. Gente, a Maria considera isso aqui como um parquinho. Ela fala que é parquinho. Mas é, né? É e não é, né? Sei lá. Dá para ficar tonta, moço. Filha, que dá para ficar tonta. Aí tem aquele ali, ó. Assim. Aquilo lá. Opa. Isso aí, você vai cair. Você viu? Maria vai se calar. Você vai machucar, meu amor? Tem que ser só até a altura onde a mãe alcança. E o papai está lá? Vamos lá. Dar a banana no papai. Vamos lá. Ai. Gente, eu peguei a banana. Mas só que é ruim eu filmar com a Maria. Minha esposa está lá comigo dele. Espera aí, Maria. Tem gente me olhando aqui. Espera aí, Maria. Vai, Maria. Segura, filha. Vai, ó. Forte. O momento é que... Que gostoso. Gostou? Tem que ser devagarzinho, né, Maria? Espera aí. Gente, agora que diminuiu o povo. Mas tem muita gente que está com vergonha de gravar. Aqui é o lugar que mais vem, gente. Por causa de futebol. Sabe? Daí... Olha lá. Minha esposa ficou com o amigo dele. Vai chamar o papai para ir, Maria. Está muito sinta só, gente. Mas os brinquedos... Ó. Estão morridos. Não estão quentes. Maria, me dá uma aflição passando por você aqui, ó. Eu quebro a filha. E aí? Não dá, filha. É vazado a Maria. Não cabe aqui. Ela cai. Ó. É largo. Começou lá com o amigo dele. Ó, Maria. E ó, onde você vai agora? Você não enjou de brincar aqui? Você não enjou de brincar aqui? É. Hã? É. Boneca. Agora a Ana está indo embora, gente. Está muito calor. Muito sol, né? Na verdade. Vamos ir embora. Vou dar um banho na Maria. Vamos botar um banho lá, né? E é isso. Fazer uma madeira. Vou botar a minha pra ela. E vou tomar também. Não é verdade, Maria? Oi? Eu vou beber tudo leitinho. É, bebeu tudo leitinho? É. Vamos tomar tudo leitinho. Lembrando, se você tem uma loja, vende alguma revista, se você faz entrega pelo correio também e quer que eu divulgue, né, o seu trabalho, vai lá no meu Instagram, o link está aqui embaixo. Ou se você não tiver no Instagram, vai lá no Facebook. Se não tiver, faz no Instagram rapidinho, que eu vou divulgar para vocês. Gente, ó, cheguei em casa, levei uns loucinhos que estão aqui na pia. Ó, que dia lindo, gente. Que lindo, lindo. Aí, ó, lavei aqui, esse aqui da Maria. Esse aqui é dois... Levei três pãozinhos na igreja, no Curso de Jovem, né? Levei a Maria no Curso de Jovem e levei três pãozinhos. Sobrou dois, vou deixar aqui. Eu vou guardar... Eu quero... O que você quer? Eu quero... Eu quero pãozinho. Você quer? Vou dar um pãozinho para ela. Enquanto eu limpo as coisas aqui. Vou pegar um pedacinho que eu já vou botar. Dar um banho nela, gente. Agora, e tomar um banho... É só lavar o meu cabelo, né? Eu vou tirar a mistura da geladeira. E vou ter que... Dá licença, mamãe. Dá uma descantada no leite, gente. Fica muito gelado. Lá fora tá calor, gente. Sem o sol. Mas só que dentro de casa tá fresquinho, sabe? Então, eu vou dar uma vez que dá uma descantada esse leite. Para não fazer vitamina muito gelada. É lógico que eu não vou fazer vitamina quente. Eu vou dar aquela, sabe, quebrada, né? E aí, senão sai mal. Meninas... Tô fazendo uma faxina, alfabeta. No meu computador, onde edito vídeo. Né, gente? Eu me mantei sempre, ó. Aí, ó. Ele limpinho. Daí, eu abaixei ele assim para olhar para a luz. Para ver se a tela não tá suja, ó. Então, eu tô limpando ele bem limpadinho. Tirando a sujeira dele. Olha aqui, gente. Olha que eu limpo esse computador, tá? Não, filha. Aí, assim, vocês podem olhar. Nossa, você não limpa esse computador. O computador é sujo. Gente, eu limpo esse computador todo dia. Eu faço um pano nele. Olha como a minha, aqui da frente da minha casa, é terra pura. Então, eu abro a janela. O pouquinho que eu abro, gente. Já entra aquela poeira dentro de casa. Então, ó. Eu fiz assim. Aí, uma vez eu derrubando no chão, ele tá meio eco-aberto. Não é aberto. Ele tá meio frouxo aqui, sabe? Daí, na época que eu gravava com ele. Ele tem uma câmera aqui, ó. Eu gravava com ele, ó. A qualidade é maravilhosa dele. Então, ó. Eu fechei ele assim. Ai, bisquei. Vai pra lá. Aí, eu olho pela claridade e vejo se não tá embaçado. Tá vendo? Esse aqui, gente. São risquinho, ó. Tá vendo? Ele já é antigo. Ele tem 5 anos já. Ó. A marca não tá me patrocinando. Mas, esse computador, gente. A marca dele é maravilhosa. Gente, a ser 5 anos de uso. Eu formatei uma vez. Tá certo. Porque eu sempre digo. É falando dele pra vocês. Eu tenho que formatar ele de novo. Por quê? Porque, gente. Às vezes ele trava tudo. Tem que desligar, ligar de novo. Mas, fora isso, ele é excelente. Maravilhoso. Eu recomendo muito pra você que tá procurando um computador, né? Que... Né? Pra editar, sei lá. Pra ver vídeo assim. Ele é bom. Peraí, filho. Deixa eu terminar aqui o serviço, gente. Tô aqui amarrada no meu serviço. Saí de casa pra levar a marina com o tio jovem. Aí, ó. Arrumei a cama e estiquei com o lençol. Meu esposo tinha arrumado a coberta dessa. Eu coloquei no lugar, né? Inscreva, mamãe. Ô, filho. Cuidado. Aí, ó. Eu limpei ele, né? Agora... Ai, essa câmera não para. Peraí. Agora eu vou abrir ele. Tem que abrir com cuidado aqui. Vou abrir. Ligar ele aqui, ó. Pronto, gente. O tablet da Maria já tá carregado. Não precisa carregar mais. Ele tá 100%. Aí, agora eu vou ligar o computador. Ó, ele ficou limpinho, ó. A tela dele ficou bem limpinha. Não, filha. Não aperta ali. Aí, ó. Limpinho mesmo. Eu não gosto de pozinho. Como ele meia daqui a pouco, tá cheio daqueles pelinhos, sabe? Mas eu não posso fazer nada, né? Pronto. Vai ligar ele. Meninas, linda. Tô aqui no banheiro. Tô dando um banho na Maria. Peraí. E... Tô dando um banho nela. Ai, não precisa entender. Tô dando um banho nela. Eu uso um sabonete da Isababy. O shampoo da Johnson, né? Eu tenho esse cor de rosa. Que ela tirou um negocinho, né? E um que tá ali segurando o seu... O... A câmera. Peraí. Eu vou usar esse... Esse amarelinho hoje, ó. Esse aqui. Eu gosto de variar, sabe? Nunca deixar um shampoo só. Porque o cabelo, gente, ele é assim. Ele é costumado com só. Aí, não sei um dia, né? A gente vai no mercado. Não tem aquele shampoo, né? Daí, eu costumo com dois. Sabe? Vou assim. Usamos dois. E é isso, gente. Que delícia. Cheirinho de banho. Vou tomar um banho também. Me refrescar, sabe? Tão gostoso de tomar banho, né? Muito bom mesmo. Muito bom pra saúde, né, Maria? Também. Já arrumei minha casa, gente. Eu saio assim pra fora. Ai. Mas, eu... Vixe, quando eu chego, se eu não arrumei minha casa, eu arrumo minha casa. Eu lavo minha pia do banheiro. Eu lavei com cifra. Deixei bem limpinha. Arrumei meu fogão. Limpei meu fogão. Arrumei tudo aqui na minha casa. E é isso, gente. Ai. Daí, ó. Peraí, deixa eu arrumar aqui pra cima. Ó, o Maria tá com o cabelo cheio de espuminha. Esse shampoo, gente, ele é bom. A maioria usa ele, né? Porque ele espuma bastante. E esse também, que é bom. Ele é bem cremosinho. E eu ia falar alguma coisa pra vocês. Eu esqueci. Bem, teve alguns leitores. Peraí, Maria. Que assistiram a live. E que aconteceu. Algumas passaram o número do WhatsApp. E teve algumas que não deu certo. Filho, peraí. Não deu certo de acionar o WhatsApp. Por quê? Ó, monta lá pra descender. Porque eu não sei o que aconteceu com o número, gente. Vocês. Eu falo assim. Quando é em live, vocês passam o número e já param. Aí tem leitor. Ah, filha. Que deixem em vídeo o número. Eu acho que não é seguro deixar. Mas vocês que sabem, né? O número é de vocês. Vocês que sabem. Então, teve umas leitoras. Ai, esqueci o nome dela. Que eu adicionei, mas não deu certo. Teve a Silça. Também lembrei o nome da outra lá. Não deu certo. Então, gente. Não é porque eu não quis, tá? Eu chamei umas sete leitoras que mandaram o número. As outras não deu certo. Não sei o porquê, tá? Gente. A Maria sempre traz, ó. Um brinquedinho aqui, ó. No banheiro. Ela trouxe esse cachorrinho. Pra brincar. É legal. Distrai bastante. Eu já vou tirar ela. Vou estragar o corpinho dela. Vou tirar ela já. Depois daquele banho, que eu dei na Maria, tomei banho, mas não lavei meu cabelo. Vou lavar amanhã. Vou encerrar o vlog aqui. Se você quer canal divulgado, que eu divulgo revistas que você vende pra outras pessoas poderem conhecerem, né? Entrem em contato com você. Pra aumentar a sua freguesia, gente. Pode ter certeza que dá certo comigo. Agradeço demais pelas pessoas que confiam em mim. Pela divulgação. E é isso, gente. O link do meu Instagram tá aqui embaixo. O Facebook. Eu tomei banho, acabei de falar. E fiz vitamina de mamão, leite ninho, leite de vaca, açúcar e banana. Falei? Falei, né? Então, ficou um delíso. Ficou bem grossinho. Ó, a entrada de estrelas tá lindo, ó. Que lindo. Mas, tá muito mosquitinho. Agora que a gente não tá mexendo na cozinha, diminui, assim. Mas, quando você tá mexendo com carne, os mosquitinhos, ó, aproveita. E já deixei a carne ali, ó. Carne moída. Que eu vou fazer janto hoje. Vai ser carne moída. Quero fazer o macarrão, ó. Aí, a minha pia tá linda, cheirosa. Limpinha, ó. Arrumei tudo. Fechei. Eu tenho que trocar a cortina, ó. Tudo arrumadinho, gente. Pode pegar aquela bonequinha. Maria tá ali vendo o desenho no tablet dela. É isso, gente. Beijos. Fiquem com Deus. Vai no canal da Maíra. E tchau.